Oie 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 Eu não vou ter participado a noite E é que o engordado na minha cara Hoje me vi de passado, eu fiz uma festa Ele me vaiisol! Ela me...e ela me desce mas fica falando. Vou dar, na tela Não vê que realitivo que ele teve na testa Ele te queba, ele te... Ele te trabalha Mostrar guerra, pode ir graça Por um cartucho quadrado O time não quebra Não sei o que está fazendo? Passando rainha Concent燥, seu gancho, seu jugo sujo O outro falo eu tô tendo a escarar, o outro ar eu vou cair no chão que não deixou enguiçado Ele me passa o bebê, tu brotas na pista, sabe que eu quero minar Ele deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho que atingir e eu sou furado Para lhe fazer música de amor, dizer-lhe-me obrigado Eu vou desde a banheira, sei-me falar se o pai era bravo Desde a banheira, sei-me falar se o pai era bravo Desde a banheira da pista pra ter conquista acostumado com a mídia Ver a casa no morro, de saber no chão sempre de casa da vida Ele é meu guia, cabelo enrolado, queiro de pé, sabe que ele crê Com com os olhos, com o tijonco, pra saber estar lindo Vai entrar no beco, não se perde, não se localiza Cada um passa a sorte, a frase do Deus Acordando na minha casa, me diga o pessoal que eu fiz uma festa Ele me vende, ele me vende, ele me vende Calando muito na teta, ele me vende Ele te que trepa, ele te quer Ele te faz tudo pra acordar É assim o que você pensa que é Os bravos e raros, nós amigos, nós nos fomos de pé Pode abandonar, todos os caras que nos vêm na loja para te diga Esse menino que eu estou dizendo a morte Eu me vende, eu me vende, eu me vende Eu me vende, eu me vende, eu me vende E agora não nasco os ossos, se eu te sinto firme É tudo que eu pesquisar Ele está recordando na minha garagem o meu velho vizinho que eu fiz com uma festa. Ele me inveja. Ele me inveja. Ele me detesta. Pega ontem na testa. Ele te te terra. Terra. Plum! 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 Obrigado.